Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão de concurso sobre porcentagem. Um teatro tem 12 fileiras de poltronas, cada fileira com 10 poltronas. Em um dia de espetáculo, estavam ocupadas 80% dessas poltronas. Logo, o número de poltronas que não estavam ocupadas era de... Aí você tem os itens. Muito bem, se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Para ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá, o que o enunciado pede? Professor, o enunciado pede o número de poltronas que não estavam ocupadas, professor. Quantas poltronas haviam lá no total? Professor, lá existem 12 fileiras e cada fileira, professor, tem 10 poltronas. Então eu multiplico, né? Exatamente. Quando você multiplica 12 vezes 10, você encontra 120. É muito fácil. Quando eu multiplico um número natural por 10, basta repetir esse número e colocar um zerinho do lado. Então 12 vezes 10 é 120. Isso significa que lá nesse teatro existem 120 poltronas. Ok. Em um dia de espetáculo, estavam ocupadas 80% dessas poltronas. Professor, o total é 100%, né? Exatamente. Se estavam ocupadas 80%, professor, então 20% estavam desocupadas. Ou seja, 20% não estavam ocupadas, né? Exatamente. Se 80% estavam ocupadas, 20% não estavam ocupadas, pois o total é 100%. Ah, professor, então basta eu calcular 20% de 120, né? Exatamente. Professor, a gente pode utilizar aquela técnica tradicional de multiplicar e dividir por 100, né? Vamos fazer isso. Basta multiplicar 20 vezes 120, pega o resultado e divide por 100. Professor, mas se eu quiser simplificar isso aí, eu posso cortar os zerinhos, né? Pode sim. Você pode cortar esse zerinho com esse zerinho. É como se você estivesse dividindo esse fator e esse aqui por 10. Você pode cortar esse zerinho com esse zerinho. É como se você estivesse dividindo o 20 e o 10 por 10. Professor, no denominador sobrou apenas 1. Então eu posso ignorar e trabalhar apenas com o que sobrou no numerador, né? Exatamente. No numerador sobrou 2 vezes 12, que dá 24, né professor? Isso. Essa é a nossa resposta. 24 poltronas não estavam ocupadas. Portanto, o item correto é o item A de amor. Professor, e se eu quisesse, dava para fazer com cálculo mental, professor? Claro que sim. Pois, para calcular 10% de 120, basta dividir por 10. 120 dividido por 10 dá 12. Professor, mas a questão pedia 20%, né? Exatamente. Se 10% de 120 é 12, então 20% de 120 vai ser o dobro de 12, isto é, 24. Nossa, professor, com cálculo mental fica até mais fácil. Bom, que bom que dessa maneira ficou mais fácil para você. Professor, acho que estou começando a aprender porcentagem. Ah, então deixa aí um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, eu sugiro que você resolva esta outra questão sobre porcentagem também de concurso. Dois sites de compras na internet adquirem uma Smart TV do fabricante pelo mesmo preço de custo. O primeiro site vende essa TV com 30% de lucro sobre o preço de custo. Já o segundo site vende a mesma TV por um valor 70% maior que no primeiro site. Qual o lucro do segundo site em relação ao preço de custo? Aí você tem os itens. Se você conseguir resolver, deixe um comentário explicando como você fez. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!